Olá a todos os telespectadores, vamos com as informações deste acidente que aconteceu ali na BR-316, já nas mediações do povoado Autos. Segundo as informações, a carreta vinha já de Belém, sentido a Paraíba. E foi exatamente nesse trecho, onde você pode ver nessas imagens escolhidas pelo cinegrafista Carlos Sérgio, onde mostra a situação da frente dessa carreta, uma batida muito violenta mesmo. Essas imagens mostram também o estado que ficou a motocicleta, irreconhecível. A motocicleta pegou fogo e ficou aí irreconhecível nessas imagens que você pode ver. E olha só, alguns moradores próximos ali já dessas mediações, observaram tudo, mas não quiseram gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. A outra informação que a gente tem é que eram dois na motocicleta, um casal, um homem e uma mulher. A pancada foi muito forte e aí tiveram morte instantânea no local. Ele estava já chegando à cidade de Caxias, trafegando na BR-316, quando bateu violentamente de frente com a carreta. Saiu da mão direita e ultrapassou a mão esquerda, já se chocando com esta carreta, que estava aí transportando óleo vegetal, segundo informações de pessoas ali próximas. Aqui já no plantão da Polícia Civil nesta noite não tivemos mais informações sobre o nome do caminhoneiro e nem os nomes das vítimas deste acidente. Até porque está sendo ainda feito o flagrante, sendo lavrado o flagrante desta ocorrência. Mas os corpos deram entrada no IML aqui de Caxias. E aí